Eles estão em nossas vidas desde que somos crianças. Nos ensinaram a escrever, a ler e a crescer. Seja dentro da sala de aula ou pela internet. Com eles, aprendemos a conhecer o mundo, a sonhar, a realizar. Seus ensinamentos valem ouro. É por isso que eles são parte do que nós somos e marcam a nossa história. Nossa homenagem a quem não mede esforços para fazer do mundo um lugar melhor com pessoas melhores. Feliz dia dos professores!